Sexta-feira, 16 de julho, dia do primeiro ato da campanha de Dilma e Cabral juntos na Cinelândia, no centro do Rio. O evento reuniu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a candidata à presidência da República Dilma Rousseff, o governador do Rio e candidato à reeleição Sérgio Cabral, o candidato à vice Luiz Fernando Pezão, os candidatos ao Senado da Chapa, Lindbergh, Farias e Jorge Pisciani, além do prefeito Eduardo Paes e de políticos da coligação Juntos pelo Rio. Em discurso, o presidente Lula disse que, se pudesse, iria transferir o título de eleitor para o Rio para votar na reeleição de Sérgio Cabral. Votar no Sérgio Cabral é quase uma obrigação moral, ética, política. É um compromisso de honra para quem quer garantir um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para aqueles que a gente ama. Porque esse homem já provou que é um homem de bem, que é um homem que gosta do Rio e que é um homem que tem competência para fazer as coisas que outros não tiveram. Por isso, meu companheiro Sérgio, se eu não tivesse que votar em São Paulo, eu iria transferir o meu título para votar em você, para governador no Rio de Janeiro. Cabral agradeceu a Lula, Dilma e aos partidos que dão sustentação à aliança com o governo federal. Eu quero dizer a vocês da minha alegria de estar aqui debaixo de chuva, mostrando a força do Rio de Janeiro. Quero agradecer aos partidos aliados, aos deputados, aos vereadores, aos prefeitos. Agradecer aos partidos que dão sustentação a essa aliança. Dilma, muitos achavam que essa praça estaria vazia hoje, mas essa praça resistiu, porque essa praça é a praça da resistência e a praça do agradecimento a você e a Lula por tudo que o presidente Lula fez pelo povo brasileiro e pelo povo do Rio de Janeiro. Por isso, Dilma, nós vamos continuar juntos, avançando, fazendo do Brasil um país mais justo, fazendo do Rio de Janeiro um Estado mais justo, enfrentando a violência com pacificação das comunidades, com o investimento do PAC nas comunidades. Sérgio Cabral anunciou mais investimento no Rio para os próximos anos. E vem aí, companheiras e companheiros, o PAC-2, para mais moradores de favela serem atendidos no Rio de Janeiro. E vem aí mais investimento em todas as cidades do Estado do Rio de Janeiro, nos 92 municípios. Por isso, minhas amigas e meus amigos, essa é a aliança que está dando certo. Eduardo Paes, que representa aqui a todos os prefeitos do Estado do Rio de Janeiro. Nós estamos juntos, estamos juntos, contra a vontade de uma minoria, do quanto pior, melhor. E hoje o Rio de Janeiro é, quanto melhor, melhor. E é melhor para o Dilma, é melhor para essa aliança. Vitória, vitória, vitória. Para o presidente Lula, nem a chuva poderia impedi-lo de participar da estreia da campanha de Dilma e Cabral, juntos, no Rio. E quero dizer para vocês que nesses 40 anos de experiência de campanha política, eu aprendi que não é habitual a gente fazer comício tomando chuva e o povo tomando chuva. Eu estava em São Paulo, quando eu recebi a informação que tinha começado a chover no Rio de Janeiro. Eu poderia ter tomado a atitude de ter ido embora para Brasília, junto com a minha mulher, e ter pedido ao Sérgio Cabral e à companheira Dilma que a gente adiasse o compromisso do Rio de Janeiro para uma outra data. Entretanto, eu acho que a primeira vez a gente nunca esquece. E essa é a primeira vez que a gente vem fazer a campanha da Dilma e do Sérgio Cabral no Rio de Janeiro. E não há chuva que me tirasse de estar aqui agora, nesta praça, para poder conversar com vocês. Não há, não há chuva. Certamente, sairei daqui tão molhado quanto vocês. Mas sairei daqui convencido de que estou me dirigindo a uma parte do povo brasileiro para que a gente não permita que este país tenha nenhum retrocesso nesses próximos anos. Obrigado. Obrigado.